A mobilização da sociedade civil para a execução e acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência é essencial. Por isso, tivemos hoje uma reunião de trabalho com a Comissão de Acompanhamento, que tem essa função de ser precisamente o interface entre os decisores e o conjunto da sociedade. O Plano de Recuperação e Resiliência já é uma realidade que está em ação, com um conjunto de concursos que já estão abertos ou contratos que já estão assinados, o mais recente do qual, aquele que permitirá a construção de barragem do pisão. 15% das verbas totais do PRR já estão neste momento contratualizadas. E é fundamental, por isso, que todos se mobilizem. As empresas, os centros de produção de conhecimento, o setor social, misericórdia, as mutualidades e PSS, autarquias locais, para garantir a boa execução deste Plano. Para garantir que não desperdiçamos um cêntimo e que cada cêntimo é devidamente aplicado. O trabalho com a Comissão de Acompanhamento e esta reunião de trabalho identificou algo absolutamente essencial. Melhorar a informação, o esclarecimento dos nossos agentes económicos, dos nossos agentes sociais. Por isso, é importante que sigam semanalmente a newsletter da equipa de Missão Recuperar Portugal, que possam acompanhar no portal da transparência ou no portal Recuperar Portugal os avisos que estão abertos, os concursos que estão a ser decididos, os contratos que estão a ser celebrados, as oportunidades que existem. Não podemos perder esta oportunidade única de transformar Portugal. Para isso, todos são necessários e, por isso, mãos à obra. Legenda Adriana Zanotto